No Coringão, a contratação do atacante Bruno Paulo conta de uma fratura no pé. Como a lesão é considerada de fácil recuperação, pode ser que o Corinthians assine com ele mesmo assim. Dentro de campo, os jogadores querem dar uma resposta positiva no próximo compromisso do Timão. Após quatro empates seguidos, hora de colocar a mão na massa. O treino do Corinthians ocorreu logo cedo e mesmo com a forte chuva e o frio, os jogadores foram para o gramado. A grande expectativa era para saber se Tite iria acenar com alguma mudança na equipe titular. E isso aconteceu. Guilherme treinou na vaga de Rodriguinho, que depois voltou para substituir Elias. Giovanni Augusto entrou no lugar de Romero. O Iago continua como desfalque. Teve negado o cancelamento da suspensão preventiva por DOP. O Iago é um cara muito forte de cabeça. Mentalmente ele está muito bem e os caras também. Todo mundo está com ele, mostrando o apoio. E acho que ele está assumindo muito favoravelmente, porque é um cara que tem um pensamento muito forte, um cara muito tranquilo. Com o Corinthians invicto, há oito partidas. Balbuena é o substituto natural de Iago. A titularidade do zagueiro, porém, vai durar pouco. Na próxima semana, ele se apresenta à seleção paraguaia, que vai disputar a Copa América. Faz parte do nosso trabalho, a gente está exposto a ser chamado na nossa seleção. Não sou eu, mas qualquer um dos meus companheiros também. E eu estou contente agora por ter a oportunidade de jogar. As cobranças sempre vão existir, quando você não ganhar. Se você ganhar, acho que fica tudo bem. Se a gente ganhava o jogo do Grêmio, ia estar tudo tranquilo. Sabemos que o corinthiano está acostumado a sempre ganhar. A gente começou esse ano fazendo muitos bons jogos, ganhando quase todos os jogos. Então, eles querem isso. E a gente está como para fazer isso. Só que a gente tem que ajustar algumas coisas e melhorar pontos onde temos que trabalhar mais para poder conseguir isso. E a gente tem que ajustar algumas coisas.